5, 4, 3, 2, 1 Olá! Sou eu, o Mickey Mouse! Hoje é aniversário de alguém! Mas de quem será mesmo? Por onde eu começo? Começa do início Já é, então... Então isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Eu vou ser pai! Olhando o mais lindo Sorriso pra alegrar minha vida Menino! Puxa vida, hein, menino! Menino, menino, menino! Onde encontrarei palavras Pra expressar Papai Bobão! É! Um grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Deixa eu te contar o que eu tô sentindo Sei que você também pode ouvir Coisas que meu coração não mente Então soma Esse é o meu garoto! Dizem que é só quando eu pegar no colo Que eu vou sentir o verdadeiro amor Você é a primeira coisa certa Ele não é perfeito Quando eu escutei seu coração Eu parei Peço pra guardar Pra te proteger É pra sempre Te amo, pai Também te amo, filhote Eu sempre quis ter você O meu melhor amigo Esse é seu lar Então seja bem-vindo Meu príncipe Meu sonho ganhou vida Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu Permissão pra fofura, senhor Permissão dada, mas sejam breves Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Claro, eu sou você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim descontar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Ontem a vez Que coisa Marlinda! Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu estarei com você em todos os passos que der Eu vim despertar Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Ah, Pumba Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa Ah, que orgulho da mamãe Quanto mais vejo os detalhes É a nossa família Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso minha vida enxergar Olha só Ele cresceu tão rápido Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos